Ora muito, bem vindos, meus amigos, daqui fala o Shinnok, este é o nosso nono episódio de Dead by Daylight Obrigado por estarem a deixar os vossos comentários, a deixarem os likes Olá porque eu não estou agora a meter isso na tela, para não quebrar, eu expliquei isso no último episódio Eu leio e respondo a alguns que merecem resposta, pessoas que estão a fazer alguma pergunta ou assim Portanto é isso, muito obrigado mesmo por estarem aí desse lado Olhem, eu ontem, eu de ontem para hoje, estive a jogar pequeraças mesmo Apeteceme jogar? Estava com vontade de jogar E essencialmente eu estive a jogar com o Trapper, porque é assim, eu não queria mexer na personagem que eu uso Que é o The Rat, mas este é nível 3 O Trapper já está a nível 9, eu estive a jogar pequeraças mesmo Porque é assim, eu sei lá, eu gosto do Red, do que fica invisível Mas eu acho que nós também podemos abrir os horizontes e procurar uma coisa que ainda possa eventualmente ser melhor Eu comecei a gostar do Trapper, que foi aquele que quando a gente jogou a primeira vez A gente disse assim, não, eu não vou jogar este nunca mais Mas é isto que eu comecei a curtir dele Eu vou-vos aqui mostrar As coisas que eu já tenho Então é assim, nos perks já ganhei isto tudo É mesmo muita coisa Um deles é igual ao do Red, que é o cooldown de quando há, este é de ataques falhados Ou seja, quando tu falhas um ataque, a velocidade com que tu recuperas é 3 vezes, 3% mais rápido 3 vezes mais rápido era diferente Temos aqui este, que as pessoas presas no gancho, mas das bases, apenas nas bases, não, nas cabos, nos basements Desce mais rápido, a pessoa vai morrer mais rápido, ok? Há aqui vários outros perks, este é muito interessante Se tu ficares parado durante 4 segundos, tu reduzes o rádio do terror, ou seja, o raio do teu terror a zero Ou seja, se tu tiveres parado e esperas 4 segundos Uma pessoa que esteja ao teu lado, já não vai sentir o coração a bater Porque tu estás parado, e isto aqui elimina o terror Mas claro, se tu te mexeres mais um bocadinho, volta outra vez o terror às pessoas Temos aqui outros, este é exatamente o contrário, aumenta o teu raio de terror As pessoas ficam aterrorizadas mais rapidamente, tu ainda estás-te a aproximar, elas já estão a receber o terror lá ao fundo Isto é bom para quê? Porque as pessoas saem logo das estações e vão-se embora, os geradores Pronto, mas eu estou a usar este, porque este é muito bom Tu basicamente consegues, o struggle que os sobreviventes fazem quando tu os apanhas É 20% mais fraco E o tempo que tu os consegues levar é 15% maior Então perceba quando as pessoas estão a lutar nas tuas costas Ou mesmo nós quando estamos a lutar Portanto, é esse que eu tenho estado a usar, porque às vezes os ganchos estão tão muito próximos E vamos aqui pôr um bonuzinho nos pontos de brutalidade Eu sou uma pessoa muito bruta E isto é extremamente interessante Ok? Olha, este aqui mete... as pessoas que caírem nas traps ficam a sangrar mais intensamente Ok? E aqui aumenta a dificuldade das pessoas saírem dos ganchos após terem sido presas Mas eu prefiro este porque diminui o tempo em que eu levo a pôr as... Estou a dizer muita coisa hoje, eu sei Demora o tempo em que tu metes as traps no chão Ok? Agora até me faltou a voz Eu formei mais de 1.000 e tal pontos Vocês não têm... 100.000 Ontem estive a jogar para caraças E o meu ranking que era 18 ou 19 já estava a 16 Bora Vai começar meus amigos Bom, siga Eu... da primeira vez que eu joguei né Primeira vez e a única naquela altura A mim parecia-me que o gancho Realmente era um bocadinho mais lento Se tu tivesse um gancho na mão Mas eu acho que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Toca a ninguém Toca a ninguém Toca a ninguém Este está a ser feito, já vi uma Se não sai este daí que não é preciso Deixa eu ver o gancho Deixa eu ver o gancho Dá aqui um próximo É que o gerador está quase a ser feito Quase, quase, quase O gacho partiu o meu gancho Que filho da mãe Vocês viram? O que? O que? Vai pro chão Vai pro chão Eu vou pro chão Vocês viram aquele gajo A destruir o gancho mesmo à minha frente Meu, que raiva Outro gancho, outro gancho, outro gancho Não está no chão a sangrar ainda, não é? A ideia, amigos, é a gente meter pelo menos dois ganchos. Se alguém vier aqui tirá-lo, estás a ver? E agora, vou ver se consigo ainda apanhar aquele que está no chão. Será que ainda está aqui parado? Não. Onde é que será que ele foi? Está aqui. Bora lá. Alguém tirou a mulher dali? Ou morreu ela? Morreu, 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 morreu. Ok? Anda. Anda cá meu querido. Ok. Como nós temos aqui aquele parque que eu aumento mais tempo com eles, vamos ver se isso realmente é verdade. O que? Ah, sim. É que eu já devia... Ah... Oh... Opa, a sério que eu tenho uma arma de cara agora? Ai, nossa senhora. Ah oh... Não! 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 Não... Não! É verdade! É verdade, não! Ok, 4 geradores feitos, acho que ainda estamos bem 3 geradores Também não quero afastar muito, porque se alguém tentar o salvar, há sempre aquela probabilidade de ele ficar preso na trap Olha, foi o que aconteceu Vai para o chão, pensas o que, pensas que eu sou bobo? Era este que andava aqui a arrebentar as porcarias E este gajo aqui, olha para quem estava a apontar no episódio anterior, como é que dava para sabotar os ganchos, portanto se tu tiveres uma caixa de ferramentas, tanto os ganchos como as armadilhas do urso podem ser quebradas e foi o que o gajo me fez Filho da mãe quebrou-me umas quantas armadilhas Ou elas não ficam quebradas? Não, elas não ficam quebradas Mas desativas, estás a ver? E deve haver aqui alguém escondido, de certeza Está aqui, está aqui, já vi Ah, tiveste uma sorte É este que andava aqui a desativar as coisas Vai para o chão Também vais para o chão Também vais para o chão Ah, a musel está no chão Está tudo no chão É que tu podes ficar preso pela própria armadilha, estás a ver? Ok, tenho dois no chão Espera aí Eu não quero pegar nela Ou quero pegar nela Sim, quero pegar nela Ele deixa-o sangrar no chão, aquele nojento Deixa-o sangrar Como é que ela está? Pick up, pick up, pick up, achei Anda cá, sua rata O outro sangra no chão Estas dojentos Hoje vamo-se fazer um episódio normal Vou-a jogar uma vez de killer, o outro de supervivente Vocês vão-a-ver, afinal o Trapper não é assim tão mau E vocês não viram realmente A eficácia dele Porque ninguém caiu nas minhas traps Nós tínhamos aqui dois sabotadores Pelo que eu percebi Sangrou até a morte Eu não ganho tantos pontos A fazer o sacrifício Nossa Ganho sempre mais a metê-los nos ganchos Mas este soube bem Deixá-lo ali Olha Estão a ouvir este barulho É a outra forma de escapar Quem é Quem é sobrevivente Ganhei Ganhei Eu acho que o Trapper vai ser o nosso O nosso principal O que vocês acham sobre isso? Respondam Ele é bom Uma pessoa tem o mesmo de saber jogar com ele Aprender um bocadinho E foi isso que eu estive a fazer Ok? Até já Pessoal estamos de volta Não no match Mas eu vou querer subir aqui O meu E-Roy Ok? Vamos aqui aumentar algumas coisas Ok Vamos ver se conseguimos subir o nível Não vai dar Entretanto ganhamos aqui um add-on Ah isto é interessante Portanto eu fico a saber A dois metros Eu acho que já tinha falado isso Já tinha falado isso Mas eu continuo a curtir este perk Que é tal coisa que A sabotação O reparo Ou o healing É 10% mais rápido Quando eu estou ferido Isto é muito bom Isto é para fazer spawn Não posso usar nenhum destes Não posso usar nenhum destes Porque não tenho Lanternas Ou os tos de saúde Mas se eu quiser aqui os tos de saúde Já vai dar para usar Isto Aumenta o speed do healing Bora lá Vamos tentar ajudar Pessoas no combate Até já Bora lá Costuma-se dizer que Quantidade não é qualidade E ontem foi prova disso Eu joguei 3 vezes de sobrevivente E foi uma bosta as minhas jogadas Isto aqui é um péssimo sitio Tem alguém aqui de 2 ganchos Eu estou um bocado cauteloso Tem de ser Porque honestamente Esta é a segunda vez É a vez seguinte Depois desde o último episódio Eu nunca mais joguei de sobrevivente E foi a jogar muito de matador A ver se não falho nada Boa 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 Ai, nossa. Meu, a sério, é duas coisas diferentes. Jogar este jogo, são dois jogos. Podem ter a certeza disso. São dois jogos que vocês jogam. Killer é uma coisa, é uma raiva que tu sentes. Queres matá-los? Sentes-te forte. Sobrevivente não, sentes-te fraquinho. Sentes-te com medo. Queres fugir. E às vezes não consegues. E aí, alguém... É trapper, é trapper, é trapper. Apanhou. Está no chão. Será que ele... Eu duvido muito que ele... Nice. Que estranho. Só deixou caída. Oh pá, eu não quero experimentar aquelas... Eu ontem disse que ia experimentar. Vou deixar passar mais um círculo. Mas eu não quero. Eu não quero. Ah, é que o gajo está a sabotar os ganchos. Agora está aqui outro. Isto tivesse TeamSpeak era muito bom. Uma forma da gente poder comunicar. Eu mandava já a cola. Anda aqui, tens um... A ver se a gente consegue um kit de sabotagem para fazer isso. Porque é uma coisa muito boa mesmo. Já foi nos episódios anteriores. Eu acho que é das melhores coisas que a gente pode fazer em termos de ajuda. É a sabotação. É a sabotação. Nossa senhora! O que é que me aconteceu, bicho? Opa, a sério? Fogo, meu... Caí numa armadilha. Não acredito nisto. Não acredito nisto. Meu, se me puderes levantar... Que equipa brutal. Mais outra equipa muito boa. Ai, sorry, sorry, sorry. Ah, quer dizer, eu posso me curar a mim mesmo. Ai, estou curado. Poderia ter curado a outra. Esqueci-me. Oh, amigos. Bora, bora. Eu até reparei este. Já está tudo pronto, mas eu até reparei este. Não dá, pessoal. Não dá para... Não dá para correr mais do que um. Não dá. Eu agora fiz o teste, pessoal. Não dá, não dá. Não dá para dar a volta. Estou aqui, chegou ao limite e bugou logo. Não dá para dar a volta. Ao contrário do que alguém falou, não dá para dar a volta. Eu tinha essa sensação que não dava. Mas a gente agora fez o teste sem querer. Eu não queria ter. Onde é que é a saída? Ai, minha Nossa Senhora. Mas se eu ganhar, se a gente conseguir escapar... Eu vou fazer bons pontos. Um ataque e exit. Nice. Está feita, Bigs. A gente conseguiu. Hoje foi mais um dia brutal. Matei todos e sobrevivi. E fiz muitas ações. Ajudei o pessoal. Fiz um gerador a mais. Este, podemos dizer, que... Pronto. Não foi assim tão espetacular como eu já fiz um. Mas... Não deixou de ser... Bom. Não é? Foi bom. O pessoal estava todo no troll e tal. Mas o Sinalca é uma pessoa que tem fair play. E vamos embora. Muito bom. E... E só... 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 É difícil... Subires, no caso subires, mas desces. É difícil no sobrevivente. Realmente é difícil. Temos aqui um nível 7. Minha Nossa Senhora. Aliás, eu sou o mais... Sou o menos ranqueado aqui nos sobreviventes, né? Deixa-me subir a personagem outra vez. Oh, eu tinha subido. Tenho subido. O que nós temos aqui de bom? Ah... Tu começas... Tu começas sempre com uma pessoa ao lado. Olha que fixe. Este é nice. Este vou equipar para a próxima. Mano... Ah, olha outra coisa. Outra coisa interessante. Tu, se não morreres... Tu continuas com o perk que tinhas. Que, no caso... Era... O perk não. Não sei como é que isto é chamado. O add-on. Talvez. Já. Continuas com o add-on. Que era os teus médicos. Pelo menos é isso que me pareceu. Bom, meus amigos. É isso aí. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário. O vosso like. E se quiserem partilhar com os vossos amigos. Eu ficaria com o dedo. É isso aí. Portem-se bem. E até mais.